E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um preview de arma de Monster Hunter Rise Hoje vamos mostrar um pouco do arco e seus movimentos, assim como as novas técnicas utilizando o cabo inseto, beleza? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives lá na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever e pra não perder nenhum vídeo, é só assinar o sininho do Youtube Dito isso então, vamos ao vídeo! Diferente das demais armas que a gente já mostrou, o arco é uma arma, obviamente, de médio, curto alcance, tá? Normalmente você não fica assim tão longe do monstro, então não vá pensando que você vai jogar de arco Meu Deus, vou poder jogar de longe do monstro e tô feliz, não! Então é bem assim que as coisas funcionam Quando você mira com o arco, né, é mais na pegada que você já tá acostumado, né, na maioria dos jogos Se você apertou o ZL aqui no caso, você já pode girar a câmera Se você apertar o ZR, ele vai começar a carregar o arco, tá vendo? E ali a gente tem a mira, aqui no Switch, como o Switch tem o giroscópio, você tem a opção também de habilitar o giroscópio se você quiser, lá nas opções Aí você pode controlar pelo giroscópio do controle ou mesmo do modo portátil Fica essa dica aí, mas eu prefiro jogar no modo tradicional mesmo, tá? Então, quando a gente estiver na batalha, eu vou mostrar que a mira, ela vai ter ali um sensor, né, a cor dela vai mostrar a distância crítica Que a gente tem que ficar perto do monstro Algo importante é que antes de começar a batalha, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar o revestimento que você vai usar Para isso, aperte o L, X para subir, B para descer E a gente não vai tratar em detalhes os revestimentos aqui nesse vídeo específico Vamos deixar para o nosso tutorial completo, tá? Mas os nomes já são auto-explicativos também, já ajuda bastante Depois que você escolheu o revestimento, né, você vai apertar X no caso Por exemplo, o revestimento de venenoso Apertou o X, viu que ele encaixou o revestimento e ficou roxinho Agora a gente vai para o de paralisia Apertou o X com a arma desembanhada, no caso, pronto Ficou amarelinho, significa que embanhou o revestimento Agora que a gente escolheu o revestimento Eu coloquei o revestimento de mediação mesmo, porque ele é infinito Vamos mostrar um pouquinho dos movimentos, tá? Então apertou o ZL, você já fica aqui com a mira Apertou o ZR, começa a dar o charge Primeiro o charge rosa, depois ele vai para o charge dourado Repare que enquanto você segura o charge A sua estamina vai sendo drenada, né? A estamina é algo essencial na mecânica do arco Se você der o dash, você também sobe o nível de charge Assim como no Monster Hunter Road, ok? Então atirou É uma forma de você chegar mais rápido, porém drena um pouco mais também de estamina Um detalhe é que se você der o dash, atirar com o ZR e apertar o A Você der esse tiro potente, que ele coloca o arco na lateral, tá? Então é um tiro extra, já utilizando aí o charge dourado Se você fizer isso, um dash, apertar o ZR e o A duas vezes, ó Você ganha dois tiros já no charge dourado Por enquanto, né? Pelo que eu entendi, pelo menos com esse arco que a gente tem na demo Tá sendo uma das formas mais efetivas de você ficar um pouco mais tempo, né? Ou ganhar um pouco mais de hits no charge dourado Que é, deu o dash, atirou, deu o A duas vezes Duas vezes você atira com o arco ainda dourado no charge máximo Ok? E agora tem um movimento também que o pessoal tava zoando pra caramba, né? Que enquanto você segura o ZL, se você apertar A O arco tem um combo, utilizando a flecha Que tá bem fortinho, diga-se de passagem Se você der um dash pra frente e usar X Você faz também esse golpe com a flecha E você pode mesclar com o golpe com o A, tá? O arco tá praticamente uma arma de corpo a corpo Porque tá tirando dano pra caramba, tá? Teve gente aí fazendo vídeo na internet, inclusive matando monstros Utilizando só esses golpes aqui Utilizando a flecha em si, de corpo a corpo E não o ataque à distância, ok? Acho que foi meio pra dar uma zoadinha na Capcom Pra ver se a Capcom dá uma ajustada nisso na versão final Outra coisa que está presente é o perfurador de dragão Então segurando aqui o ZL, se você apertar o X e o A Você vai fazer o perfurador de dragão Você acaba ficando preso um pouco na animação, né? Se você der o charge máximo no dourado e apertar o X mais A Você vai dar o perfurador de dragão com o charge máximo Que é o indicado, ok? Você vai utilizar esse movimento mais quando o monstro já tá caído Ou ele tá exausto, né? Algo assim Você procura ali a distância crítica E utiliza Pode tirar um dano legal aí Mas esse tipo de coisa a gente vai saber mais na versão final Se vai compensar você utilizar o perfurador de dragão Ou se compensa mais você, por exemplo, utilizar o A duas vezes, né? Depois de um tiro carregado, ok? Outra coisa que você pode utilizar lá no Rode A gente tinha aquelas bolinhas, né? Se você segurou aqui o ZL mais o ZR E apertar A Você pode soltar um tiro que vai variar de cada arco, tá? Aqui na demo a gente tem agora um tiro que recupera É mais voltado pra suporte, então Você soltou ele aqui Se seus amigos estão aqui Eles vão ter o seu HP recuperado Lá no Rode tinha muitas pedrinhas Que ficavam caindo na cabeça do monstro Já ajudava a dar dano de knockout, né? Um dano de impacto Então isso aí a gente vai ter que esperar a versão final do game também Pra ver todas as opções disponíveis Você pode andar com o arco sendo carregado É só apertar o ZR e se movimentar Porém a sua estamina vai sendo drenada Mirou Solta Aperto A duas vezes Pronto Faz o combo aí também O dash pode ser utilizado pra frente Pra trás Pro lado E pro outro Ok? Então isso aí vai no decorrer da batalha E aí outra coisa que a gente pode mostrar É as novidades, né? Dos moves de cabinseto Que são interessantes Um deles é crucial e essencial de ser utilizado Normalmente Cabinseto a gente usa com ZL mais X ZL mais A Porém como aqui a gente tá utilizando Pra deixar a nossa mira posicionada Então você vai segurar o R ao invés do ZL, tá? Se você apertar o R e o X Você vai dar esse salto Que vai servir tanto pra você fugir de um golpe, né? Ele tem também alguns iFrames Que são alguns frames de invencibilidade Ok? E tem o R mais o A Esse é interessante É parecido com o da Great Sword Fica esse indicativo aqui no seu braço Que agora você está com o seu atributo de ataque bufado Como a gente não tem acesso A nossa build aos atributos Não consigo mostrar pra vocês Porém Normalmente é um movimento que você vai utilizar Assim que inicia o combate, tá? Você vai sempre tentar lutar Com esse buff ativado Ele gasta 2 2 cabinsetos, ok? Então apertou o ZR mais A Pulsou E aí sim Começa a fazer os combos que a gente comentou E aí o outro Que é o R mais X Olha só Olha pra nossa estamina Depois que você utiliza ele Vou gastar aqui de novo Usar bastante a nossa estamina, né? Tá quase zerada Apertou o R mais X Pulou Olha a estamina Voltou quase toda Então vai ser essencial Tempo inteiro utilizando Olha pra estamina Depois que a gente faz o R mais X Ela volta imediatamente Volta bastante, tá? Uma mecânica que vai ser essencial Pra o tempo inteiro Você está com a sua estamina Quase que maximizada E praticamente o tempo inteiro Continuar utilizando, né? O charge dourado Que gasta bastante estamina Eu gostei bastante isso aqui Isso combado na versão definitiva, né? Com algumas skills Que podem melhorar o gerenciamento da nossa estamina Pode deixar o arco mais interessante Assim O arco Ele ficou um pouquinho estranho, né? Ficou parecendo mais fraco Que as demais armas Pelo menos é a impressão que a gente tem Porque a gente sabe que o arco É uma arma que precisa de muitas skills Que você muitas vezes só consegue na versão final do jogo Então a gente vai ter que esperar de fato o jogo ser lançado Pra ver como vai funcionar Os diferentes tipos de arcos que vai ter É proposital, né? A Capcom não vai colocar as melhores skills aqui Pra você já ter uma noção completa da arma Ela vai querer que você confira a versão final do jogo, ok? Então vamos ali Rapidinho Só pra mostrar um pouquinho Da arma em combate pra vocês Mas eu acho que eu consegui mostrar O principal Primeira coisa que você vai fazer O R mais A Pra puxar o buff sempre Depois disso Pode tentar mesclar O combo com bolinha duas vezes Pode usar o R mais X Pra voltar a estamina Pode atirar também Só com o R Se quiser também, né? Vai fazendo alguns testes aí Porque só na versão final Que a gente vai ter a noção De qual vai ser o combo melhor Mas pelo que me parece É o R combado com A duas vezes Olha quanto tira de dano Tá? Utilize sempre que possível O R mais X Pra voltar a sua estamina E também Fugir dos ataques Quando possível, né? Opa! Utilize o perfurador de dragão Mas é um golpe que você vai usar mais Quando o monstro Tá meio que parado mesmo Acabou o buff Fica ligado Vai puxar o buff de ataque de novo Sempre Utilizando ali Ficando de olho No braço, né? Que é esse indicativo azul aqui E ficar de olho Nessa Fique de olho na mira E sempre busque Estar Em uma posição Em que a mira é crítica E como eu comentei com vocês, né? A depender da distância que você tá Ó, fora de alcance Ela tá branquinha agora À medida que você vai se aproximando Fica amarela Laranjado forte É a distância crítica Então É a distância que você sempre vai buscar A distância crítica O dano fica até amarelo Tá vendo? Dano amarelo Significa que você tá dando Dano crítico Opa, também um dano ali Com isso eu acho que Meio que a gente cobriu O principal, tá? Aí é meio que ficar dosando mesmo Ficar muito atento Aos golpes Arco é muito habilidade É reflexo É dosar bem a estamina Tá? É uma arma que Tudo bem Você não fica corpo a corpo Com o monstro o tempo inteiro Mas ao mesmo tempo Exige muito reflexo Muita habilidade, ok? E por enquanto É o que a gente tem disponível Na versão atual Quando o jogo For lançado definitivamente A gente traz Ele por completo Cobrindo aí também Os revestimentos E as demais coisas, ok? Use o revestimento sonífero Aí na demo Pra brincar também Pra colocar o monstro Pra dormir Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Caso você queira conferir A gente tem uma playlist Das demais armas Aí no canal É só dar um confere Para nossas lives É só seguir na roxinha LapsTV E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui! Tchau! 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 Tchau!